Música Está começando o Antenaldos de sexta, perguntas e respostas. Hoje o Antenaldos é fenomenal. Você tem alguma dúvida sobre a clipe? Eu sou o que é a clipe da Cristã. Nesse programa vamos tentar responder o que a gente compara o clipe de semana e também as suas curiosidades. Falamos sobre tudo no programa de hoje. Vamos falar sobre política, futebol, esporte, bioética. Meu Deus, tem muita coisa forte para o programa de hoje e eu espero a sua audiência. Eu quero só lembrar que você pode acompanhar a nossa programação de qualquer lugar do mundo pela internet acessando www.boasnovas.tv. Também pode baixar o nosso aplicativo, o seu iPhone e Android e aí você assiste todos os programas do Antenaldos de geral de hoje, semana passada. Você tem ali o Sobredemanda, todos os programas que você gosta da nossa grade de programação. Para falar um pouco sobre os assuntos de sexta-feira, os atentos que bombaram na semana, recebo ele que é coordenador geral do Ministério Crax da Paz, pastor Ricardo Pinudo, pastor bem-vindo à Atenazão Geral. Oi, meu querido, bem-vindo a todos. Quero saudar a todos e dizer que é um prazer mais uma vez estar aqui, nesse programa de audiência tão grande e poder também estar apresentando essa novidade. Gostei do Crax da Paz? Crax da Paz. Gostei disso. Eu ganhei uma camisa aqui também, gente. Vou só mostrar aqui para vocês. Mostra aí que isso aí é... Olha, essa aqui é a minha, hein? Fala só um pouquinho rápido para a gente. É o Ministério que Deus colocou a partir de alguns discipulados que eu tenho feito com alguns jogadores de futebol. O Fabinho, que jogou no Fluminense, no Flamengo, o Volante, que é o presidente junto comigo. E tem outros que estão fidelizados também conosco. O Gundo Fluminense, o Jefferson do Botafogo, o Márcio Araújo e o Nixo do Flamengo. Aí tem a galera que já parou, o Duílio, o Ailton, o Marcelo Augusto. Só gente boa. Só craque mesmo. Só craque mesmo. É verdade. E a ideia é o Crax da Paz exatamente para que possa ser o mais holístico possível alcançar não só atletas, como cidadão comum, crente e não crente, né? Evangelico ou não. Evangelico a todos usando o esporte como uma ferramenta para poder, com discurso também social, para poder alcançar essa sociedade aí de uma forma contextualizada, de uma forma atual. Os times estão muito bem, estão sofrendo, então é mais fácil trazer eles para Cristo, não é? É. O time perde, você já vai lá, já dá... Olha, você que é... O Fluminense, não, não, tá brincando. O Fluminense está bem, Fluminense. É, está bem. Agora, tal. Está bom de alcançar os Vascaínos aí, os Botafoguenses, né? Obrigado pela sua presença, o Paz, eu também recebo. Ele que é presidente da OAC e também reverendo da Igreja Metodista em Mauá, ele é formado em Ciência Econômica e também Teologia e Psicologia Pastoral, Pastor Walter, o Serafim Pastor Walter, bem-vindo, Antenatos. Ô, André, eu que agradeço aí mais uma vez esse convite. E essa camisa é profética, né, Pastor Ricardo? Pra ver se o André... É. Você vai ser terra de pau aí. Vê lá o que você vai fazer com essa camisa. Não, deixa comigo, deixa comigo. Tem que honrar, né, Pastor? Honrar o manto. Pastor, seja bem-vindo. Deixa eu mostrar também aqui, gente. Nessa câmera, alguns livros do Pastor Walter Serafim que estão conosco aqui. Eu sempre fico feliz de ter amigos e também participantes aqui do Antenatos, são pastores que têm livros, enfim, pastores craques também, craques aqui da Palavra e o Pastor Walter Serafim também é um deles, assim como também o Pastor Ricardo tem livros publicados. Fala um pouquinho só rapidamente, Pastor Walter, desses livros aqui pra gente. É, André, na verdade eu tenho sete livros publicados, esses dois aí são os dois últimos. Na verdade esse livro que fala da Igreja de hoje aos olhos de Jesus, ele tá na terceira edição. Esse livro eu lancei ele em 2009, é um livro que fala, contextualiza a Igreja aos mundos de hoje, é como é que Jesus olharia a Igreja hoje, se ele estivesse hoje aqui, como é que ele olharia a Igreja. Então eu falo disso, um pouco dessa Igreja contemporânea, eu falo um pouco dessa Igreja mercantilista, eu falo da Igreja que trabalha pouco a questão do ser humano e trabalha demais a questão da estrutura, então eu vou trabalhando essas questões. O outro não, o outro é um livro que fala do despertar pra uma nova vida. Então eu falo que o encontro com Deus é um despertar pra um novo estilo de vida, e aí eu mostro ali, falo inclusive do meu encontro com Deus, e eu vou falando que isso vai despertando em nós, coisas, e aí a gente vai vencendo os nossos medos, vai vencendo os nossos problemas baseado neste encontro com Cristo, essa é a história do despertar. Deixa eu pegar então um gancho no, a Igreja de hoje aos olhos de Jesus, como seria talvez os olhos de Jesus a entender problemas do nosso cotidiano, dos tempos de hoje, como é de fato a proposta do livro. Eu quero falar aqui, já no início do programa, sobre algo que foi, acho que foi ontem num debate que a gente estava tendo aqui, de um pastor que despertou de fato um assunto, será que estamos preparados? Ou a Igreja tem respostas para as dúvidas de hoje? E às vezes a gente está falando de coisas que já são ultrapassadas, de vez em quando vem um debate aqui, tem até perguntas que o pessoal traz, eu nem pergunto mais, por exemplo, tatuagem, algumas coisas que a gente fala, gente, a gente está debatendo sobre coisas que há 30 anos atrás, o pessoal já fechou a porta, já tem essa consciência que não vai mudar muito. E aí, por exemplo, o pastor levantou um caso, que é o caso que eu quero trazer para vocês debaterem aqui, para a gente debater hoje, que tem a ver com bioética. O que é bioética? É quando a ciência se envolve um pouco na questão de vida, de geração, de pessoas. Por exemplo, se uma pessoa chegasse, pastor ou líder, para você que está nos assistindo, falava assim, olha, sou solteira, sou crente, sou virgem, mas eu quero engravidar, porém eu não quero ter um marido. Hoje a ciência dá possibilidades para uma pessoa que é virgem, ou, vamos dizer, ou que também não é virgem, mas uma pessoa sem precisar ter relação sexual, ela consegue engravidar. Ela vai, faz uma inseminação artificial, e se ela quiser, ela ainda escolhe um pouco de, eu quero um louro, alto, de olho azul, existem esses tipos de técnicas para você poder enxergar uma probabilidade maior das características físicas de uma criança. Então uma mulher chega assim, sou solteira, crente, eu quero engravidar, não quero ter marido. O que a Bíblia fala? É pecado isso? E eu vou levantar mais uma suposição. Imagina um casal, homem e mulher, tem outros filhos, mas eles querem ter um filho e eles querem, olha, eu quero ter um louro, ou quero ter um negro, ou quero ter um branco, pardo, um japonês, não sei. E eles escolhem com um consentimento mútuo que vai ter uma inseminação artificial no óvulo da mulher com o esperma de outro homem. Como é que vocês entendem situações desse tipo? É infidelidade? É pecado? É errado? Não é aconselhável? Como é que vocês responderiam casos assim? André, você citou três coisas, né? É errado, é pecado... É um monte de coisa. Não é aconselhável. Eu fico com a terceira, não é aconselhável. Mas deixa eu... Não é pecado, então. Como é que você tem... Mas vamos lá, vamos lá. Vamos discorrer aqui que o pecado vai aparecer, talvez. Você falou, por exemplo, uma menina que é virgem, ela quer engravidar, mas não quer ter marido. Você está falando isso com um psicólogo. Então, na minha concepção, ela precisa passear nos consultórios de um terapeuta. Por quê? Porque isso não é normal. Porque a mulher, ela tem uma tendência a ter uma atração pelo homem. Ela definiu que ela não quer mais. Então, ela já está de encontro a ela mesma. Ela tem uma crise interior. Ela tem um problema interior resolvido que não tem a ver com o filho. Eu acho que o filho, para ela agora, talvez seja até pior. Porque que tipo de recado, que tipo de informação ela vai dar para essa criança? Eu aqui não estou pensando se é ético ou se não é. Eu estou pensando nessa criança que vai nascer, fruto de uma decisão da mãe que não é apropriada. O que que ele vai dizer para essa criança? O que que ela vai dizer para essa criança? Ela vai chegar quando a criança tiver os 12, 13 anos e dizer, não, eu decidi não ter marido? Como é que vai dizer? Se essa criança for mulher, menina, o que que essa menina vai ter como conceito? Se for homem, o que que vai pensar a respeito dos homens? Então, eu creio que ela precisa, na minha concepção, precisa rever esse conceito dela. Porque não é natural. Porque o natural é uma mulher ter atração por um homem. Isso é natural. Natural até biologicamente. Isso tem a ver com uma série, não é só um contexto sentimental. É também um contexto biológico. Então, se ela decidiu isso, ela pode estar tomando essa decisão por uma série de razões. Ela pode ter tido uma decepção amorosa. E aí, por conta disso, não quer mais saber de homem. Ela pode ter visto decepções amorosas de outros. Ela pode ter vindo de um pai e mãe que teve um casamento frustrado. Só que essas coisas não são motivos para ela decidir o destino do outro. Então, na minha concepção, não é aconselhável. Agora, se você me perguntar se isso é pecado, Se a gente olhar pelas nossas vontades, pode não ser. Mas se olhar pela vontade de Deus, a vontade de Deus não seria essa. Até porque a ciência descobriu uma forma que a gente vai abolir as formas de Deus. Então, assim, eu também acho que por essa razão, eu acho que seria errado. Então, assim, aí você fez a terceira pergunta, que se é pecado. Eu não sei te dizer se é pecado, André. Não sei te dizer. Porque seria pecado se ela não estivesse seguindo as leis de Deus. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Isso não é tratado da Bíblia. Então, se é pecado ou não, eu não saberia te responder. Mas uma coisa eu sei. Tanto biologicamente, ou até sociologicamente, Como não tem amparo pra isso? Entendeu? Então, eu acho que é essa a mãe. Agora, o casal. Você falou do casal. Ah, o casal, eu e minha esposa... Dentro de um casamento... Nós queremos... Só pra refrasear. Porque, às vezes, quando a gente fala assim, Ah, então, também isso é uma maneira que casais ou mulheres homossexuais usam pra tudo. Só que quando a gente coloca nessa ótica, já trava um pouquinho. Não, tá. Eu tô falando de um casal heterossexual. O casal já tem filhos. Vamos imaginar. Já tem dois ou três filhos. Então, não é, às vezes, também problema de fertilidade. Porque, muitas vezes, isso é recorrido por casais que têm problema de fertilidade. Dentro de um casal que não tem problema de fertilidade, que tem filhos, E tem o consentimento de vamos ter mais um filho de inseminação ou de outro método científico. Como é que vocês entendem isso? É um filho de outro homem. É, você perguntou inicialmente se isso é uma infidelidade. Eu diria que não é uma infidelidade conjugal. Mas é uma infidelidade com o casal, com o homem. Por quê? O marido. Por quê? Se ela escolheu ele como marido, o que vem dele tem que ser bom pra ela. Então, se a semente que vem dele não é bom pra ela, eu acho que ela errou na concepção da escolha. Agora, eu quero um filho louro. Ela não tem um marido louro, ela pode adotar esse menino louro. Não precisa necessariamente fazer isso por inseminação artificial. O normal seria que ela quisesse ter um filho do seu marido, que foi quem ela escolheu pra casar e ficar. Se a gente entender que casamento é algo que, como a gente cristão entende, que é eterno, e às vezes não é por algumas outras circunstâncias, mas o nosso entendimento é de que ele é pra sempre. Se a gente entender isso, não estou dizendo, não sou aqui daqueles que falam que não tem que separar, nada disso. Eu não sou disso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se a gente entende, então a escolha é por aí. Então ela escolhe um marido, mas ela não quer a semente desse marido, ela errou na escolha. O ideal seria que ela tivesse um marido que ela... Não é fácil não definir esse negócio. Não, não é fácil. E acho que a gente está chegando nisso. Claro que uma situação que vão levantar aqui. Olha, a primeira inseminação na história foi com Maria. Eu não vou nem trazer isso em voga, porque acho que a gente está falando de sobrenatural. Mas não foi artificial. Não, não foi artificial. Foi um negócio inexplicável. Mas, pastor Ricardo, como é que você entende essa situação de... Então, eu ia até citar esse exemplo também de Maria, e para explicar um pouquinho como eu vejo isso aí. Minha voz está meio grave, né? Eu estou esfriado. Mas é... E aqui está quentinho aqui dentro do estúdio, né? Então o que acontece? Tentando voltar a fazer uma questão de pecados, de errados, de coisas indevidas. Paulo vai falar sobre pecados e embaraços. Então, existem coisas que não necessariamente, pecados, ferem a santidade de Deus. Existem alguns pecados, algumas percepções de pecados já clássicas. Que a gente olha assim, feriu alguns códigos já combinados entre nós. Mesmo que a gente, às vezes, erra de uma forma farisaica, mas existem alguns códigos já mais definidos, algumas coisas já clássicas. Outras coisas, necessariamente, nem tudo que é errado, Paulo está falando isso, é pecado necessariamente. Mas é um embaraço. Então, vou dar um exemplo bem, 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 assim, simples para a gente entender. Quando tem essas corridas aí de maratona, já viu que tem os atletas, os caras se preparam, qual é a roupa que eles botam? Aquela camisa bem, camiseta, short, aquele material frio, né? Bem leve. E tu já viu aqueles palhaços que tem? O cara bota super-homem, bota... Se a pessoa quiser correr de kimono, ela pode correr. Não está feirem nem nada a regra do esporte. Desde que ela corra ali, que ela não atrapalhe ninguém, que ela não trança a perna de ninguém, ela vai chegar, ela pode correr? Pode. Ela está quebrando a regra? Não. Mas ela está trazendo embaraço para ela? Está. Ela está correndo de kimono. Não precisa, filho, correr de kimono. Você pode correr num materialzinho simples para correr. Leve. Você vai encarar 42 quilômetros. Então, assim, existem coisas que não necessariamente são embaraços, são pecados, mas é embaraço e que vai te emperrar, vai impedir de você progredir. E aí, nesse impedimento, pode te levar a pecar. Que ele vai cansar, daqui a pouco vai começar a empurrar as pessoas, daqui a pouco vai começar a impedir que o outro lhe passe, e aí vai transgredir a regra. Então, quando Paulo nos orienta, é exatamente isso. Existem coisas que são embaraços inicialmente e que podem transformar. Tu vê, esse caso das meninas aí, essa jovem solteira, a Bíblia deixa muito clara a questão do espermatozoide. É o sentido de vida. O homem é que determina o sexo. É o espermatozoide juntando com o óvulo que vai determinar. Não é o óvulo que determina se é menino ou menino. É o espermatozoide que determina se é menino ou menina. Ali no espermatozoide, que sai aquelas bilhões e bilhões contidos no esperma do homem, no líquido, ali está contido os que vão determinar menino e menina. Então, não é a mulher que determina o sexo. Mas, quem determina a sexualidade é a presença masculina. O pastor psicólogo pode falar até melhor do que eu. A presença masculina no lar, ela tem uma influência enorme nesse equilíbrio aí. Nesse equilíbrio aí. Tanto da menina para ser menina, quanto do menino para ser menino. Um lar que não tem a presença. Não é a presença física que eu estou falando, não. A presença mesmo existencial, a presença de carisma, a presença de criação. O pai presente, literalmente. Um lar, um casal, uma família. Sem esse homem, já vai ter detrimentos. Já vai ter sofrimentos. Então, quando ela opta, mesmo solteira, em querer só ter o espermatozoide, ele tem sido de vida. Você vê que lá no Velho Testamento, me tentei lembrar o nome do menino lá, que tinha que procriar para dar filho àquela jovem. Ele tirava o sêmen, ele tirava o pênis, né, antes da ejaculação, e ejaculava, jogava o pênis na areia, na terra. Deus manifestou a sua insatisfação com isso. Porque o objetivo ali era fecundar. Então, a questão do sêmen, a questão do espermatozoide, ela representa a vida. E ali, com certeza, o espermatozoide de um outro homem, e que a gente usa muito isso no que tange tratamento espiritual, ali houve, não de corpos, mas houve uma ligação de alma. Ali houve uma ligação de alma. E isso aí pode acarretar problemas seríssimos para ela. Só para fechar, o casal... Vamos para o rápido intervalo, eu volto nele. Porque eu vou falar, é infidelidade, o casamento, o consentimento, e estar tendo o filho de um outro homem. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O ordenados volta já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.